Então estamos caminhando aqui agora para dar uma filmada aqui no ponto turístico aqui também em Estocolmo. Hoje é dia 19 de agosto de 2007. Último dia aqui em Estocolmo, estava com o meu amigo Boboc, estava filmado aqui na cidade. Típico paraíba programa, mas eu resolvi filmar agora minhas viagens. Vamos estar com minha filhinha. Esse prédio aqui é o City Hall. City Hall. Em cima tem as três coroas, que é o símbolo do país. A gente tem as três coroas, que é o símbolo do país. A gente tem as três coroas. É aqui nesse City Hall que é comemorado o Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio Nobel da... O que é oferecido aqui pela Academia de Ciência da Sueca, é uma coisa assim. É aqui que acontece essas festas. Tem um pouquinho de jantar. Tem um jantar de galas. Tem um monte de coisa aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui da Suecia para o rapaziada. A minha filinha. Ladies in the area, watch, it's not so good, but ladies are always ladies, better than boys. The big door here, follow the door, the door, yes, very nice, very nice, I like, I like. Here is the Paz Prêmio Nobel, this is the Paz Prêmio Nobel, here is the Paz Prêmio Nobel all right, here is the commemorative. It's kind of cool. Here is the Torn in the background. It's a fence. It's a bridge with the 3 crowns. I don't know if it's going to be able to film. mais longe, pra ver se dá pra ver aqui não. Agora o som vai piorar bastante, porque a ventania tá dando bastante aqui. Aqui são os jardins aqui atrás do e tem que passar aqui. E aí 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 Sim. O que você disse? É muito bom. Muito bom. Vem com os meus amigos aqui. É muito bom. Foto. Sim, cara. Foto. 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 Você me, sabe? Ok. É. É Neto ou? Não, não, não? Não, não. Eu sei, não. Foto foda. Foto foda. Meu Deus, meu Deus. Ele está tentando. Meu Deus, meu Deus. Ok, parece que é um gays... ...gays status... ...e um cara tem que pegar a mão com os cossos... ...e um gays fez algo muito ruim... ...eu não sei exatamente... ...eu não acho que ele está feliz... ...gays...gays... Hum? ...e uma mitologia. Ofereço. É o terror do que Deus. Ah, bem. Isso aqui é um santo. A mitologia sueca. Que está sendo punido por outros deuses. Os deuses estão punindo outros deuses. Sim, eu gosto muito de vergonha Eu comecei a colocar um pouco de carne aqui, tem muitos peixes Muito maneiro A cidade vai um peixe de coco Muito maneiro Os gaivops estão pescando Vai ser peixe pra cacete Vai, Lulu, os patarinhos, monte Vai ser peixe É a primeira vez que eu estou aqui também Sim? Sim Sim É? Sim Você já está aqui antes? Não Sim Sim É igual se você vive em algum lugar, você é um fluido Eu sei, eu sei I know, I drive by this place like a thousand times a day. But I can't tell you. In Brazil, I've been in the tourist place many times because I bring my friends, you know. Yeah, yeah. Some more naked guys. A lot of naked guys. I think the artist is gay. Motherfucker. Legs in the area. That's nice. That's nice. That's tight. That's nice. That's nice. That's nice. That's nice. That's nice. New report from Sweden. With collaboration Mr. Paul Bach, Superior. Tchau, tchau.